Luiz Felipe Vieira destacou a importância dos sócios na história do Benfica. O presidente encarnado disse mesmo que os sócios salvaram o clube quando mais precisou. A cerimónia da entrega dos anéis de platina e emblemas de ouro e prata deram arranque para as celebrações dos 111 anos do Benfica. Foram entregues 20 anéis de platina que assinalam os 75 anos de filiação e ainda 204 emblemas de ouro e 990 de prata. A história que todos nós escrevemos diariamente é uma história de superação, de inconformismo e a vossa ambição é a ambição do clube. É com este pensamento que vamos continuar a inovar e a crescer. Mas tudo isto só será possível se tivermos o vosso apoio e o testemunho da vossa história como aval de tudo o que queremos construir para o futuro.